Farinha de maracujá Tirou o sumo, as sementes ali, o suco da fruta Para você usar, para fazer o seu suco Você pode imediatamente assar Fazer a sua farinha Colocar ele para assar no forno Ou você pode deixar dois ou três dias Qual é a vantagem de você deixar dois ou três dias secando? Pode secar na sombra, você deixar no lugar secando Para poder não ficar molhado Qual é a vantagem? A vantagem é gastar menos gás e menos eletricidade Por exemplo, bioelétrico Então eu vou gastar mais luz se eu fizer com ele molhado Como eu vou fazer Se eu fizer com ele sempre dois ou três dias ou mais Eu vou gastar menos Por exemplo, quando eu faço dois ou três dias Eu gasto aqui 35 minutos Quando eu tiro na hora e pego e faço Eu gasto uma hora assando Então eu gasto mais luz E se você for fazer um gás, eu vou gastar mais gás E qual é a vantagem de fazer no dia se eu vou gastar mais luz? Fica muito mais gostosa A farinha fica gostosa Você consegue comer até pura Colocar na boca e comer Porque fica aquele sabor mesmo do maracujá E quando fica mais seco, mais tempo Não fica com um sabor tão gostoso como a recente Então eu gosto de acabar de tirar a semente Tirar o suco e já fazer logo Hoje eu fiz isso pela manhã Até umas oito horas Mais ou menos isso que está aqui E vou fazer agora Porque eu deixei para fazer a farinha à noite para vocês Mas eu tirei de manhã para fazer o meu suco Então vou fazer agora Bom, se você quiser assar inteiro assim Você pode assar Mas se você cortar Vai ser mais fácil Vai ser mais rápido E vai assar melhor Então eu vou cortar em alguns pedaços Já adiantei, tirei o suco Pode ser do tamanho que você quiser Porque você vai triturar Não fica bonitinho Tudo certinho Tirinha É do jeito que você quiser Pode cortar um quadrado Um redondo Do jeito que você quiser E tira Não importa Vai assar Você vai assar Isso aqui para poder fazer a farinha Não tem segredo nenhum É simples e fácil E tem muitos benefícios Eu gosto de comer todos os dias Uma colher Às vezes eu coloco Na comida Às vezes eu coloco Num copo de leite Que eu gosto muito de leite Que eu já acompanho assado Às vezes eu coloco Uma vitamina Que eu vou tomar Em qualquer coisa Uma colher de soco no dia É só você lavar Bem o maracujá Antes De tirar Antes de cortar Para tirar o sumo Você já lava bem o maracujá Para depois De tirar o sumo ali Seu sumo Vai ser lentes Nem vou cortar tanto Estou cortando Minha assoprada Já teve vez Deixar inteira assim Com pressa Tirei rápido Botei assim Mas não gosto Que assim a farinha É uma colher no dia Já faz parte Também a alimentação Estou cortando De qualquer jeito O negócio é só cortar Para ajudar E também Para bater no liquidificador Fica mais fácil também Bom Eu estou gastando aqui Em meio Em meio Três E três lá Seis maracujás Tem um maior Dos menores Não importa a quantidade Você faz a quantidade Que você quiser Tá bom Eu faço assim Que eu coloco Dentro de um pote Na geladeira E vou usando Uma colher de soco Quando eu vejo Que está acabando Eu faço mais Aproveito o suco Porque eu adoro O suco de maracujá Para você Que está me acompanhando Que não sabe Eu já falei Outros vídeos Eu nasci com a nitemia cardíaca Por isso que eu tenho Esses cuidados Com chás Todas as coisas Assim igual Eu tomo natural Para poder não precisar De tomar Ancorã Nem propanol Nem atelolol Nesse monte de remédio Porque quando eu era novinha Passaram esses remédios Primeiro e falavam Que eu ia tomar a vida toda E um dia eu terminei Falei que eu nunca mais Tomar e passar a viver De produtos naturais Então eu tomo suco De maracujá Meu coração não acelera Eu tomo frio de maracujá Meu coração não acelera E vou vivendo Vou fazer 60 anos já Então tá indo Tá tudo certo Então se você também Tem a nitemia E quer largar o remédio Toma chás Eu tenho vários chás No canal Para quem tem a ritmia Também A farinha de maracujá Excelente também O suco de maracujá Também é excelente Vou deixar alguns vídeos Aqui no canal também É bom pra tudo Eu vou colocar aqui A base de 180 Vou colocar naquele duplo Que é em cima e embaixo Vou colocar então Uma hora 60 minutos Daqui uma hora Eu volto com você Está acabando já de assar Está faltando pouquinhos Segundos Então você já sabe Se ele estiver verde Igual o meu Cerca de uma hora Mas você olha O forno do seu fogão Se for elétrico Você olha Porque cada um É diferente O meu dá uma hora Não pode nem colocar A mão não Porque está muito quente O meu dá uma hora Água ele verde E quando eu faço Com ele 2, 3 dias Que eu deixo passar É 35 minutos Aí você vê O seu forno aí Se é gás Se é elétrico Vê como ele é Coloca meia hora E você vai olhando Até você saber direitinho Qual é o tempo Que o seu leva Depois você já acostumar Saber o tempo certinho E toda vez Você coloca naquele tempo Tranquilo Eu já sei que verde É uma hora Tá bom? Já está desligando Já apagou a luz E já está acabando Aqui uma hora Então vou deixar agora esfriar E quando esfriar Eu volto com você Vou deixar esfriar Primeiro na meia hora Vamos poder tirar para fora Está muito quente Tá bom? Então daqui uma meia hora Eu volto com você Para terminar nosso vídeo Deixe ele esfriar bem E um segredo importante Não bata no liquidificador Como ela morna Se ela ainda estiver morninha Se pegar nela Se ela estiver morninha Não bata Por quê? Vai suar O liquidificador vai suar E o que vai acontecer? Ela vai ficar úmida Se não ficar úmida Ela mofa Então não faça isso Eu deixo esfriar bem Depois bater Eu guardo dentro da geladeira Num potinho De tapoé tampado Dentro da geladeira E fica aí O tempo que eu usar Uma semana Depende da quantidade Que eu fizer Tá bom? É muito importante isso Não bater com ela úmida Agora é só você colocar Dentro do liquidificador E triturar Com o seu gosto Tá bom? Se quiser mais moreninha Tem gente que manda Falei maracujá Bem moreninha Eu vendia na loja E quando ela via Um pouco mais clara As pessoas encramavam Outros já gostavam Ela era mais clara Então se você quiser Mais moreninha Deixa mais um pouquinho Como eu expliquei Vigia o seu forno Porque cada forno É diferente Vou bater um pouco Assim agora Depois eu faço o resto Você pode desligar um pouco Se você tiver Com o seu forno Se quiser também fazer No processador Também pode Tá? Assim que você ver Que já tá a farinha Dá que tá pra ver Você viu que tá? Você desliga O seu liquidificador E não abre Espera um pouquinho Porque tá fazendo farinha Então tá subindo um pó Senão vai vir tudo No seu rosto Ok? Pode ter certeza disso Que eu faço isso sempre Então espera Agora um pouquinho Uns 5, 10 minutinhos Pra baixar o pó Pra você abrir O liquidificador Então daqui uns 10 minutinhos Eu volto pra você Deixei passar Aquele vapor do pó E vou te mostrar Como ela fica Se você quiser coar Você pode fazer assim Se você gosta dela fininha Pode coar Ela vai ficar fininha Tá vendo? Ó Eu não tenho esse trabalho Eu não coo, tá? Olha o pózinho Tem que coar mais devagar Só pra te mostrar Que você tem uma ideia Se você quiser fininho Fica assim Você pode continuar coando Eu prefiro assim Sem coar Eu não coo, tá? Mas se você quiser coar Ela fica bem fininha E você pode até coar Mas se você quiser Passar uma peneirinha mais fina Que essa minha aqui é maior Mas não tem necessidade Eu já uso assim mesmo Ela fica assim grossinha Tá? Igual aveia em flocos Como eu já tô acostumada A comer aveia em flocos Eu acho fácil Eu prefiro assim E o sabor dela Fica uma delícia Desse jeito Você pode colocar Em cima da comida Eu uso em cima da comida Eu coloco uma colher de sobra Em cima da comida Ou coloco numa vitamina Não faz diferença Ou pode tomar com leite Ou com iogurte O que você quiser Em cima de uma fruta Ok? Muito obrigada Por assistir Mais um dos meus vídeos Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Fique com Deus Beijos Olá meus amores É uma benção É uma benção pra você Porque ela ajuda o pâncreas Ela faz com que o pâncreas Venha trabalhar normalmente E com isso ele volta A produzir insulina Se você fizer o uso contínuo dele Pode usar pra sempre Que não faz mal Eu uso normalmente Não tenho diabetes E uso normalmente Uma colher de sopa No dia Hoje eu estou falando Da farinha de maracujá Você pode fazer em casa E você pode comprar também Em lojas de produtos naturais Se você quiser fazer em casa Nesse vídeo aqui Eu ensino como fazer É facílimo de fazer Se você está com sangue Com colesterol alto Com triglicerídeos alto Com glicose alto Tá aí um remédio simples Fácil E dentro de 30 dias Você vai ver a diferença Você vai ver no seu sangue Começar a equilibrar Se você está com colesterol Então às vezes você toma um remédio Atomásico Aí 90 dias E ainda não abaixa Só que não Com um mês Você vai ver uma diferença enorme Se você estiver usando Uma colher de sopa no dia E se você tem diabetes Você pode usar duas no dia Uma no almoço E uma no jantar Vai ser uma benção suave Você vai ver o pâncreas A voltar a produzir insulina Ele vai voltar a trabalhar Normalmente E com o tempo Com o passar do tempo Você vai ver Se sua glicose Não vai ficar regulada Para sempre Eu tenho muita gente aqui Que hoje Vem com a glicose normal E que antes tomava insulina E não tomam mais Só por causa disso aqui Da farinha de maracujá E também você Que está com o colesterol alto Triglicerídeos alto Uma colher no dia é suficiente Você tem que tomar duas Uma colher no dia Pode ser no almoço Pode ser no jantar Pode ser numa vitamina Pode ser no suco Aonde você quiser Eu costumo até jogar assim Em cima da comida E eu posso dela assim em flocos Você pode fazer assim fininha Eu ensino no vídeo Como faz Para ficar fininha E também pode usar em flocos Você pode usar assim Eu jogo em cima da comida Eu coloco na salada de frutas No iogurte No que eu for comer No dia no dia Eu coloco uma colher de sopa Todos os dias Isso eu faço sempre E não tenho diabetes Graças a Deus Está tudo regulado Mas é para isso mesmo É para não ter É para não ficar com o colesterol alto Triglicerídeos alto Para não dar o AVC Para não dar o infarto Ateriosclerose E também outra coisa Outro benefício Essa farinha Ela previne gases Evita que você Venha estar com gases Barriga e chá Estão alto Ajuda a emagrecer Por quê? Estabiliza o seu intestino Você que tem o intestino preso É um excelente aliado Para você Para ter muita fibra Contei pectina É uma bênção para você E faz com que o seu intestino Funcione normalmente Não deixe você dar diarreia Você não vai viver com diarreia Não é igual ao chá Sempre que a gente toma E dá diarreia Essa não Essa estabiliza Organiza Faz com que as suas fezes Saem macias Então é uma bênção para você Se você quer emagrecer Está aí um aliado para você Quer ficar com sangue normal Sem colesterol alto Sem triglicerídeos altos Sem picoase alto Está aí É uma bênção para você Tanto faz Fininha, cincoada Ou assim Tá bom? Se você quiser aprender a fazer Eu ensino Vou deixar aqui na descrição Para você esse vídeo Para você fazer em casa Se você não gosta de fazer Você pode comprar em lojas De produtos naturais E usar no seu dia a dia Porque é uma bênção mesmo E outro benefício Que ela traz Ajuda A equilibra O sono Não vai fazer você Ficar dormindo Não Na hora de trabalho Não Equilibra Quando você for dormir Você vai sentir diferença Você vai dormir tranquilo Porque ela equilibra O seu corpo Equilibra o seu sangue Equilibra o seu intestino A flora intestinal Tudo começa a funcionar bem Quando você tiver uma semana Que você está usando Essa colher da farinha maravilhada No dia Você vai ver Você vai estar dormindo normalmente Você vai sentir diferença Se você está com muito Machucadinho no corpo Vai começar a secar É uma bênção É uma bênção mesmo É uma coisa que a gente joga fora A gente tira o suco Todo mundo faz isso Tira o suco da maracujá A sua semente Vai fazer o seu suco Alguns fazem bolo Ou fazem outras coisas Eu uso no meu dia a dia Tão o suco também Adoro suco de maracujá E joga a casca fora Não é assim? Então você vai pegar a casca E vai fazer uma bênção Para a sua vida Com a casca Com aquilo que você jogar fora Então vale a pena É um vidinho pequenininho Curtinho Mas que traz muitos benefícios No seu corpo Farinha de maracujá Ok? Então essa é a minha dica de hoje Para você Quer ter saúde? Coloca uma colher de sopa No dia a dia E outra coisa Para dores nas pernas A pessoa que vive com câimbras Por quê? Ela vai melhorar A sua cor intestinal Vai melhorar a sua circulação Porque o seu sangue Você não vai ficar mais com gordura No sangue alto Você não vai ter mais nada Deslimpar o seu fígado Então vai É, vai limpar o seu corpo Vai transformar o seu corpo Você vai sentir diferença Então com isso Vai sair aquele cansaço Das pernas Aquela dor nas pernas Muitas pessoas perguntam Como é que você consegue Andar de salto Para todo lado Por quê? Essas coisinhas Assim no dia a dia É o meu chazinho E a minha farinha De maracujá Todos os dias É coisa simples Que Deus deixou para a gente Na natureza E que é uma bênção No nosso corpo É só saber usar Tá bom? Se você é diabético Conforme falei Pode ser duas no dia Agora se você não é diabético Uma no dia É suficiente Ok? Muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Por ter assistido Mais um dos meus vídeos Espero que você gostasse Do vídeo de hoje Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau